Oi, a nova aluna, Helvily, está sozinha. Lúcia é ela. Por que não sentamos ali? O quê? Nem a pau. Não vou ser vista com alguém como ela. O que eu disse, Tess? Não me faz dizer alto. Não vamos sentar ali. Agora vamos. Venha me ver depois da aula. Estou preocupada com seu boletim. Cuida da sua vida. Todos devem ter recebido seus exames corrigidos de volta, exceto Helvily, que é nova. Bem, estou muito animada para passar a próxima atividade. Teremos uma competição de matemática! Nada? Ah, pessoal, é tão divertido! Farão de qualquer maneira, ok? Então, quem vencer nesta turma vai ter a chance de competir no Interclasse! E quem vencer o concurso Interclasse vai receber um A automaticamente na nota final. Ótimo! Enfim, algum entusiasmo. Vamos lá! Já fiz as duplas, então... Vamos reunir Alex e John, Sean Té e Aaron, Julie e Barbara, Tess e Helvily. Por quê? Não, não posso fazer com ela. Por que não? Lama, senhora Whelan, não é tão difícil. Sabe por quê? Não tenho ideia do que você está falando. E de qualquer forma, isso não é passível de discussão. Minha nota já é ruim o suficiente. E agora vai ser pior. Sabe, matemática é minha matéria favorita. Tô boa nisso. Eu posso te ajudar. Duvido muito. Se eu vou mal, uma garota com síndrome de Down vai pior. Na verdade, não tenho síndrome de Down. Tenho autismo. Não importa. Tudo significa a mesma coisa. Lentidão. Meu HD não aparece. Que irritante. Já tentou desconectar e conectar de novo? Ou reiniciar? Já tentei de tudo. Nada funciona. Meu projeto de história está aqui, nesse HD. Preciso salvar antes da aula. Você está tendo problema para acessar seu HD? Você é tipo mosquito zumbindo no ouvido. É irritante. Seja legal. Sim, ela está com problema no HD. Você pode ajudar? Aconteceu comigo há alguns meses. A formatação pode estar incorreta. Dá para corrigir usando as ferramentas de disco. Leva um segundo. Não lembro de pedir sua ajuda. E sei como reformatar. Obrigada. Espere. Faz o backup dos dados antes. Ou vai perder seu projeto. Olha, isso está muito acima da sua inteligência, ok? Nos deixe em casa. Pronto. Eu formatei. Está aparecendo. É trabalho. Isso é era. O quê? Você perdeu? Não, não, não. Eu estou ferrada. A culpa é sua. Disse para ouvir para matar. Você tentei, Leticia. É que eu ganho por ouvir alguém sem um cérebro totalmente funcional. Não sei por onde começar. O que a Evelyn está fazendo? Quem sabe? Não deve saber o que é para fazer. Será? Parece que ela tem um plano. Voltei a contar. Ei, Evelyn, o que está fazendo? É uma fundação para minha casa para poder colar. Ajuda a ficar em pé. Ótima ideia. Vamos tentar? Ah, não. Não aceito conselhos de alguém no espectro. Oh, that's true. Isso é rude e fora do padrão. Bem, é verdade. Isso é irritante. Por que a bridge não fica em pé? Talvez Evelyn esteja certa sobre começar pela base. Está brincando comigo? A Evelyn não sabe nem soletrar a fundação. Não acredito que a minha dupla na competição de matemática é constrangedor. Aqui está a Tessa e seu milkshake logo vem. O Ralph vai fazer para você. Quem é o Ralph? Oi, meu novo garçom. É ótimo. Está bem ali. Sério, mamãe? Onde é o contrato? O que eu quero dizer? Ele tem ótima experiência. Sim. Experiência para bagunçar. Ai, não acredito no que disse, Tessa. Ralph é ótimo no que faz. É um dos melhores. Não é apenas um garçom. Ajuda em tudo. Espere até experimentar o milkshake dele. Prefiro que você faça. Ele vai estragar tudo. Você deve ser Tessa. Sua mãe me falou de você. Aqui está. Uau! Você fez isso? Não pode ser. Sim, na verdade, adoro fazer arte gastronômica. Espero que o sabor esteja bom também. Está incrível. Querida, está com o seu celular aí? Quanto dá 20% de 81 dólares e 67 centavos? Sim, só um segundo. O valor é 16 dólares e 33 centavos. Bem, ponto 334 para ser exato. Espera, fez isso de cabeça? Duvido que está certo. Deixa eu secar. Então? Ele está certo? Como fez isso? Na verdade, é simples. Sempre foi bom em cálculo. Mas usou um pequeno truque para obter 20%. Sabe quanto é 10% de 75 dólares? É só mover o decimal ou uma casa. 7 dólares e 50 centavos? Isso. E para obter 20% é só dobrar o valor. Ponto é duas vezes 7,50. 15! Tem tolento. Foi o melhor serviço que já recebemos. Com certeza voltaremos. Ralph é muito especial. Nunca o perca. Querida, vou registrar isso no meu escritório. Esse computador não está funcionando. Ah, esqueci. O Ralph consertou. É, fez isso? Sim, foi simples. Só precisei executar um prompt pelo terminal do computador para varrer arquivos corrompidos e restaurar. Então ficou muito fácil. Vou cuidar dos pratos. Que bom que gostou do shake dessa. Entendeu por que eu o contratei? Eu só não entendo. Como alguém com deficiência pode ser tão inteligente? Ai, pensei que todos eram como... Deficiência não é incapacidade. Autistas são tão inteligentes quanto todo mundo. Recebi isso agora. Muito bem. Tenho a vez de casa para fazer. Tessa não pôde deixar de se sentir mal pela forma como tratou Ralph e Heavenly. Quando voltou para a escola, decidiu ser justa e legal com Heavenly. Para sua surpresa, elas acabaram datendo todos seus colegas na aula de matemática e foram qualificadas para o Interclasse. Nas aulas de artes, Tessa também seguiu os conselhos de Heavenly e seu trabalho ficou ótimo. Nem a professora conseguiu acreditar no desempenho de Tessa. Tessa começou a perceber que Heavenly tinha muito a oferecer. E não apenas na sala de aula, mas também fora da sala de aula. Tessa e suas amigas se divertem muito saindo com Heavenly. E então chegou o dia da competição. Tessa e Heavenly chegaram até o fim para a rodada final. Muito bem, estamos todos ansiosos! Vocês estão prontos para saber quem será o campeão da escola Bookside agora? Tessa! Tessa! Tessa última e derradeira rodada, cada equipe vai escolher uma pessoa da equipe adversária para enfrentar em uma morte súbita. Escolham com sabedoria. Vamos escolher o Alex. E tomara que te escolham aqui, porque se for eu, já era. Escolhia-vos a Tessa? Errou! Vou fazer a gente perder na frente de todos. Será constrangedor. Não, não será. Você tem isso. A minha confiança. Escolhemos o Alex. Ok! Quem de vocês conseguir acertar isso? Até a casa decimal mais distante vence. Vocês não podem escrever, nem consultar seu colega de equipe. Entenderam? Bom, quanto que é? vinte por cento de doze ponto quarenta e quatro. Dois ponto quatro. Seis. Uh, está incorreto. Tessa? Ora, Vitória, quanto é vinte por cento de doze ponto quarenta e quatro? Vinte por cento de doze ponto quarenta e quatro. Ok! Deixa eu ver. Então, primeiro obtenho dez por cento, então, movo o decimal para um, para obter um ponto dois quatro quatro. Em seguida, multiplico esse valor por dois. Portanto, um ponto dois quatro quatro vezes dois, é dois ponto quatro. Oito oito. Você está... Correta! Uhul! 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 Eu sabia que eu sabia! Uhul! Uhul! Um trabalho, meninas! Uhul! Tessa sabe o que isso significa. Um automático. Parabéns. Nossa, como as coisas mudam. Tessa, que era péssima em matemática, venceu o concurso da escola. Estou orgulhosa de você. Obrigada, mamãe. Tudo graças ao truque que o Ralph me ensinou. E a Heavily. Ela me ajudou muito. Enfim, tenho meu primeiro ano em matemática. É um prazer conhecer a famosa Heavily. Tessa fala de você o tempo todo. Se os pais vieram, eu adoraria conhecê-las. Meu pai está aqui em algum lugar. Ali está ele. Oh, o que faz aqui? Heavily é minha filha. Quando ela contou que fazia dupla com uma garota chamada Tessa, nem desconfiei. Oh, uau. Que coincidência. Agora faz sentido. Ralph é um gênio da matemática, artes, computadores. Puxou seu pai. Bem, isso eu não sei. Acho que ela é mais inteligente que eu. Não esqueçam que foi a Tessa que venceu a Conte-Tie-Cell. Tudo bem. Precisamos comemorar. O que querem fazer? Eu sei. Se importaria de nos preparar seus shakes de óleo? São incríveis. É isso mesmo. Tudo bem. Milkshakes, hein? Breve. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.